Oi, gente. Boa tarde. Eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Mas é sério. Gente, pelo amor que vocês têm a Deus. Parem, gente. Eu tô pedindo pra parar. Para de falar da Igona pra mim, gente. Ela não tá mais aqui entre nós. Ela não tá viva mais. Para de falar dela pra mim, por favor. Eu penso, tô pedindo. Não está adiantando falar, né? Para de falar da Igona, gente. Ela não tá mais aqui entre nós. Para com isso. Ela está descansando agora com Deus. Para, gente. Para de falar da Igona. Eu tô pedindo, por favor. Para de falar dela. Deixa ela descansar em paz. Nossa.